Três cachorros Pegam sapatos, meias e chinelos Que enterram tudo lá no jardim Amigos eles foram crescendo E aos poucos foram sendo treinados E hoje estão atentos a tudo Pois são cães de guarda ensinados São três amigos de pelo São três cães policiais Unidos na defesa da casa A turma mostra do que é capaz Três cachorros no quintal muito grande Três sapecas que só querem roer Três filhotes de dentinhos afiados Três festinhas que só querem morder A bagunça no quintal é completa Eles fuçam, fuçam tudo sem fim Pegam sapatos, meias e chinelos E enterram tudo lá no jardim Amigos eles foram crescendo E aos poucos foram sendo treinados E hoje estão atentos a tudo Pois são cães de guarda ensinados São três amigos de pelo São três cães policiais Unidos na defesa da casa A turma mostra do que é capaz Soumães! Anoes! Obrigado.